A participação da população na legislatura de um vereador é de suma importância A população é que vive realmente a situação A população é que vai levar até o vereador as suas reclamações O que elas estão precisando, o que vai reivindicar E para isso a Câmara Municipal vai criar a ouvidoria Mas quem vai explicar sobre o assunto e como vai funcionar E quem vai estar à frente desse projeto É o vereador Roniton que vai explicar um pouco mais como vai funcionar essa questão de ouvidoria Porque aqui no município de Rolim de Mora até então não se ouvia falar sobre esse assunto É um assunto, vamos dizer, que é novo, vereador, mas que vai funcionar a partir de agora Sim, tudo bem? Bom dia a todos Com certeza, com certeza eu tive a honra de ter sido eleito pelos meus pares Como vereador ouvidor da casa Isso atendendo a uma demanda de uma resolução da Câmara de 2019 ainda Que cria a ouvidoria municipal no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Rolim de Mora E a partir dessa minha eleição, que tem um mandato de dois anos Eu no primeiro momento já entreguei a presidência, já no início de janeiro, quando começamos Todo apapelado, o requerimento para a gente colocar para funcionar efetivamente, materialmente Essa ouvidoria que é extremamente importante no âmbito da administração pública, não só na Câmara No âmbito da administração pública em geral É um elo de ligação, será um elo de ligação entre o poder público e os munícipes Levando em conta a ideia de sempre estimular a democracia participativa A gestão participativa da administração pública E nós vamos colocar para funcionar Estamos apenas aguardando detalhes de funcionamento de um espaço físico aqui na Câmara A nossa presidência já está providenciando isso aí E a partir do momento que estivermos com tudo materializado aqui Nós vamos lançar campanhas de informação para as pessoas De como usar, de como fazer uso dessa ferramenta extremamente importante de gestão participativa Eu fiquei muito empolgado com essa situação É uma coisa que me motiva muito a fazer Entendo que é muito importante a participação dos munícipes na administração pública Inclusive pautando, pautando as prioridades, como você bem salientou É o munícipe que vive o dia a dia E essas situações chegando até a casa de leis Podem ser encaminhadas da melhor forma possível O sistema que será disponibilizado à população É um sistema eletrônico A pessoa vai poder fazer uso desse sistema eletrônico Como também vai poder vir pessoalmente à Câmara Que vai ter um espaço físico para receber as pessoas Esse sistema é um sistema disponibilizado de forma gratuita pelo governo federal Que chama Fala BR Então a partir do momento em que a pessoa envia a sua reclamação A sua sugestão, o seu elogio A sua denúncia até É formalizado um procedimento eletrônico Que a pessoa vai inclusive poder acompanhar O andamento, como que isso está funcionando Uma forma também de transparência nos atos da ouvidoria E uma forma de ouvidoria Ter em tempo hábil Apresentar uma resposta Apresentar a resposta às demandas que são enviadas Esse sistema vai tramitar de forma eletrônica Sujeito à fiscalização, à transparência E das pessoas que fizerem uso do sistema Então assim, eu entendo que essa situação Talvez seja até a mais importante de todas Que é apresentar a resposta Às pessoas que fizerem uso desse sistema Isso eu posso garantir às pessoas que vai acontecer Essa via tem que ser uma via de mão dupla Porque se a pessoa fizer uso uma vez E nunca mais ter uma resposta Perde a credibilidade total Se a pessoa quiser fazer uma denúncia E não quiser se aparecer Ela também será registrada? Sim, sim, é possível O sistema prevê essa possibilidade De que no caso de eventual denúncia Essa situação tramitar em sigilo Para preservação da pessoa Que tiver que apresentar qualquer tipo de queixa Nesse sentido De uma forma até de inclusive incentivar As pessoas a não terem medo A não terem medo de apresentar eventual denúncia Porque a gente sabe como é que funciona Mas a garantia do sigilo é assegurada Assim, nessas situações Outra coisa também que você falou Que pretende fazer Para poder contribuir com a ouvidoria É criar uma cartilha Ensinando passo a passo como a população usar Porque o povo hoje Em Rolim de Moura Não tem esse costume De usar a ouvidoria Sem dúvida alguma Nós estamos Eu falei para você Nós estamos estruturando Fisicamente A ouvidoria Que é um órgão independente Na câmara E a partir do momento Que tivermos tudo estruturadinho Bonitinho E isso eu pretendo Que ocorra o mais rápido possível Acredito que esse mês ainda Nós vamos iniciar campanhas Campanhas de conscientização das pessoas De como funciona a ouvidoria Como usar o canal E uma das partes dessa campanha Evidentemente vai ser Nós estamos já produzindo Uma cartilha Muito simples Muito intuitiva Para informar as pessoas Será publicado amplamente na cidade Informando as pessoas De como fazer uso dessa ferramenta Tão importante na gestão participativa Tchau